Pessoal, o Brasil está cada vez pior. Pegando o gancho no último vídeo que eu fiz do Rafinha, onde uma promotora quer tentar censurar a piada dele, agora um senador, Valdir Raup, tem um projeto de lei, projeto de lei 170 de 2006, que pretende censurar e impedir a comercialização de jogos violentos. E é claro que ele vai aproveitar já aquela lei 7.716 de 89, que trata de racismo, preconceito contra etnia, raça, cor, etc., e incluir o parágrafo segundo ao artigo 20, que seria o seguinte, lendo o avulso da matéria, fabricar, importar, distribuir, ter em depósito ou comercializar jogos de videogames ofensivos aos costumes ou às tradições dos povos, bem como aos seus cultos, credos, religiões ou símbolos. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Inclusive, em entrevista para a Folha, ele chega a confirmar que um dos alvos dele seria o Counter-Strike, que é um dos jogos que fez mais sucesso ultimamente, nos anos passados, e ele considera violento e impróprio. Bom, eu já tinha discutido essa história de jogos violentos, e como não tem absolutamente nenhuma relação com induzir comportamento violento. O que estamos vendo hoje no Brasil é um comportamento tipicamente esquizofrênico, onde não se diferencia uma piada, um jogo, um filme, uma música, uma obra de arte da realidade. Vocês lembram, por exemplo, a OAB tentando censurar aquele artista pernambucano Gil Vicente, onde ele desenhou telas degolando os presidentes, Lula, FHC, Ahmadinejad, etc. Até a arte querem censurar. Ou seja, bem-vindo à ditadura do politicamente correto. Não poderemos fazer piadas que violem o politicamente correto, não poderemos ter jogos violentos, não poderemos assistir filmes violentos, não poderemos ver arte violenta. Esse mesmo senador, Valdir Raup, foi o que tentou convidar a Marina Silva, uma pessoa honesta, para integrar o PMDB, que é o partido dele. O mesmo partido do Sarney, por exemplo. A gente não vê ele criticando o Sarney. Não vê ele combatendo o Sarney. Porque é colega de partido. Nada faz sobre isso. Mas contra pessoas honestas, que pagam imposto, que querem se divertir com um jogo violento, e é um problema de cada um, esse ele quer combater. Para isso ele ganha mais de R$ 26 mil todo mês, certinho, pagos do seu bolso. Ou seja, nós, otários, pagamos esse senador para ele nos limitar. E agora ele quer convocar uma audiência pública. Mas antes de ocorrer essa audiência pública, eu estou convocando vocês a darmos a nossa audiência a esse senador. Então, aqui está o e-mail dele, os contatos, e eu peço que demonstrem a sua indignação contra esse projeto de lei completamente equivocado. E como ele foi eleito por Rondônia, eu peço para os eleitores de Rondônia que nunca mais deem seu voto a Valdir Raup. Se puderem, não votem mais ninguém do PMDB. Até melhor. Porque nesse partido, ninguém presta. Lembrando ainda que o Brasil, ao tomar esse tipo de atitude, vai contra um dos mercados mais lucrativos do mundo. Acima do mercado do cinema. está desprezando o enorme potencial dos nossos jovens, tanto os jogadores, quanto programadores, em fomentar uma verdadeira indústria de videogame aqui no Brasil. Um projeto realmente útil iria nesse sentido, de ajudar essa indústria a se instalar aqui. Produzir jogos nacionais de todo tipo. Mas não. Os verdadeiros gênios do Senado acham que tudo se resolve na base da proibição. em nome de uma suposta igualdade que nunca vai existir. Afinal, ninguém é igual a ninguém. Isso é óbvio. Além do fato que é super conveniente culpar, ou colocar como bode expiatório, jogos violentos, ou filmes, ou música, ou artistas, ou piadas, em vez de culpar realmente os verdadeiros criminosos. Enquanto isso, a presidente Dilma sanciona a lei para liberar presos, a lei está cheia de brechas para os criminosos ficarem soltos, cheia de recursos. Então, basicamente, a política atual é a seguinte, punir o cidadão honesto que paga seus impostos e dar todos os benefícios a verdadeiros bandidos. Eles acreditam que um dia a gente vai deixar de ser o 73º IDH do mundo e seremos país de primeiro mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti